Muito bom dia, muito boa noite, muito boa, nossa travei, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais um episódio de Super Mario 3D World Plus Bowser's Furry Hoje eu estou com o controle da Beanbook, porque os Joy-Con da própria Nintendo está carregando, descarregou Então eu vou com ele mesmo, ainda bem que eu comprei um segundo né, senão está muito fodido Então vamos lá, Bowser's Furry, vamos continuar de onde a gente parou, certo? Aqui está mandando zabi zabi Drica Será que dá tempo? Acho que, não sei Eu acho que era para ter, vamos lá E o Bowser está vindo, está vindo um boladão Cacete, cacete duro Meu Deus, espera aí, calma aí, calma aí Já estou uma semana sem jogar, estou perdidão O santo nem tinha sido rebaixado ainda Torre Invisível Tem mais uma estrela aqui, eu não faço ideia Da onde essa estrela esteja Porque eu já rodei tudo por lá e Não sei onde está Vamos ver talvez se eu for para cá Nem é simples e caralho 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 Morri Cadê a porra do bagulho debaixo? Meu Deus Do jeito de outro, deu certo Não sei onde o Bowser está Porque eu não consigo ver Não sei onde o Bowser está É só tomar mal Eu nem pensei vender Eu Junto Não sei Pô, acho que aqui é algum lugar pra ele ir pra casa do caralho. Ele não cansa não? Filho dele só tomando. Ele tem que cansar. Ele tá com um outro assim com essa palhaçadinha dele. Vamos pra cá, ó. Vai igual assim. Esse gosta mesmo do pai, viu? Eu vou apanhar pro teu pai. Ah, o que ele vai precisar tomar mais um? Que oce. Olha, ele está fazendo força pra ele tomar uma de 500 do pai, velho. Olha esse bicho estúpido, mano. E aí, eu te ajudei, ô palhaço. Olha o que fez. Trai o Balder, não vai morrer não, velho? Morrer não, né? Cansar. Olha, dá dois minutos nessa palhaça. Eita, até bugou a tela aqui. Ah, velho, ele não vai cansar, cara. A gente tem que procurar um jeito aqui. E é isso, a gente vai ter que pegar aqui. Vai ser aqui que a gente vai ter que pegar ele. Ah, a estrela já pegou, caralho. Vamos embora. Ah, vamos ver se resolve. Ah, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que ódio, velho, que essa porra invisível É isso, né? É isso E se essa arrombada aparecer um pouquinho mais Será que eu vou começar a cair uma garolinha, né? Bom, bonita eu não consegui E vai ter que ser o sino aqui Opa, deu a... Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos Eu tenho que ter um timer De quanto tempo que esse corno aparece, tá ligado? Deixando aparecer Se foda Ô, o Pablo é mentiroso Acho que com uma hora você consegue fazer tudo Uma hora eu tô aqui ainda Já passou de uma hora já Acho que tem quantos episódios pra falar nisso? Opa Acho que quando chover é o momento Porra, tem que dar certo, velho É agora Chupa, filha da puta Seu bosta Queima Queime Nada que um treino não resolva, né? Ótimo A gente já criou a gangorrazinha ali E aí é o exato momento que a gente vai pra lá Pra que? Ah, mas eu vou lá Olha, eu vou aqui Tem que ser o gatinho Ah, cacete Tô com tempo Sobrando, né? Acho que é pra lá, né? Que eu tenho que ir Isso mesmo Porque aqui tá completo É pra cá que eu tenho que ir Eita porra Maratona O voo gelado Lá vai palhaçada Lá vai palhaçadinha Caralho Ah tá Já entendi Sem pressa Sem pressa Sem pressa Vai ser um futebol Arrombado Foda é o Bowser, entendeu? Demorando pra emergir ali E eu achar a estrela rápida Porque de um jeito ou de outro Ele não tá voltando mais, tá ligado? Ele tem força pra ficar o tempo que for E aí a gente tem que ficar esperando essa merda Vamos fazer um outro teste? Primeiro vamos colocar o gato aqui E aí a gente parte pra O voo Ah, peraí Eu vi uma coisa aqui Eu vou pegar só de raio Tomar no cu, cara Tomar no cu, cara Tem que ter a Toyou L Não dá, né? Não dá, né? Opa, 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 cavalo de bola zaaaaaaaaaa Bowser tá corno? Ixi, mal-eitó O Bowser, quem diria você está me ajudando? O ruim do gato, do Mario Gato, é essa parada que ele tem de tudo que ele encosta ali, ele agarra pra ela. Viu? Para, velho, que você é chato, cara. Isso. Não está morto, não está morto. Então, o foda é que ele não está nem possuído aqui, tá ligado? A mesma coisa é fato, não é simples subir aqui, não. Aí o foda é esse, ele já está surgindo, velho. Aqui em cima, ele não consegue me atacar, não, né? Eles acham que vai ficar poluído pra ele ir. Aí, cara, enquanto o cara é do lado aqui... E só tem esse lugar agora pra eu pegar a estrela, tipo... Saca? Apesar de que há outros pontos aqui que eu não explorei ainda. Pode ser que tenha alguma coisa por lá, tá ligado? Mas eu vou achar um dó e ir agora aonde. Não consegue subir aqui. Não sei o que que eu vou fazer aqui agora. Onde eu vou achar um dó, hein? Parece que você falou do refrigerante, né? Onde eu vou achar um dó, do valor do dó? Vamos lá! Vamos lá! Sai daqui Dolly, filha da puça! Ai, batalhada do caralho. Adoro bat, mas ele também é foda, né? Ai, esse boss é caroto, né? Tomei. Sem problema. Ah, peraí. Faz essa equipe que eu vou falar de forma. Oh, meu filho. Eu quero. 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 Antes, antes de mais nada, vou dar uma olhada onde pode ter fichas por aqui, vai ter uma ficha de gato aqui, ó. Nice! Oxi! Opa! Ué! Onde eu vou pra esse cano aqui? Acho que tem um cano ali embaixo. Não, nem aí não, porra. Haha! Só falta uma ficha. Onde posso estar esta ficha? Mas eu não sei! E se esse porno surgir, o que eu faço? Eu corro pra aquelas pedras ali, tá vendo? E só ele que pode destroçar aquela porno ali. Pelo amor de deus, cara! Ah, tem aquelas paredes ali também, ó. O que o Paranauê se corre o que vai fazer? Ah, tem aquelas paredes ali também, ó. O que o Paranauê se corre o que vai fazer? Não, peraí! Como é que eu vou pegar aquilo ali? É a última que falta, né? O que é que eu vou pegar aqui, gatinho? Por favor. Pode não. O que é que eu vou pegar aqui, gatinho? Tá bom pra caralho de mira, hein, ó. Viado. Deixa o Bowser ir. Cadê? Bowser! Ô Bowser! Nossa! Tem uma estrela ali! Ah! E Mario? Mario! OK- Anna, o que não é? É o e-ou é o pão. Nossa! Bem de pertinho! Ó que ótima thumbnail! Vou usar! Quando eu tô com pressa, ele demora para vir, né? Se desgraçado! Obrigado novamente ao Pablo por ter me avisado. que faltava DLC. Eu não sabia que tinha DLC. Opa, já está fazendo barulho? Opa, já está fazendo barulho? Por favor, já está fazendo barulho. Para ver meu TikTok? Só vou ver o vídeo que eu postei aqui e 60 pessoas visitaram meu perfeito. Por que? Não mostrei meu pin-se. Eu não tenho minhas pin-se. Pois é, rapaz, é. Pode vir, Maldonha. Pode vir. Pode vir. Seu Hotarion. Você é um Hotarion. É sim, você é um Hotarion. Não tem cinco minutos ou o conteúdo grupo inteiro. Não sei se eu consegui notar na edição. O que não é bem uma edição, né? Deve ter cortado uns 10 segundos aí. Essa parede de pause está me importando. Será que tem alguma coisa importante aqui? Ah, Bill, o que tem aqui também? Vou pegar você, vou tacar o meu perigo. Gostou? Então bote ele no fim. Vou pegar você. Vou tacar o meu perigo. Gostou então? Bote ele no fim. E aí eu tenho dois modos de esperar o Bowser aqui, o que que eu tô fazendo? Ou eu espero ele ali do outro lado, onde nitidamente tem uma estrela, ali é óbvio que tem uma estrela. Ah, eu tô fazendo o vídeo aqui, velho. Ah... Agora que ele colocou o espinho pra fora, que merda! Caralho, piso! Manda! Manda! Não façam isso com os animais, tá? Zoado! Que burro! Caralho! Que burro! Que burrice do caralho que eu fiz, mano! Não, tá bom! Tem um lugar aqui que eu tô ligado antes de dar pra lá. Eu digo sinceramente, eu não aguento superar esse boss aqui, cara. Agora eu esqueci onde tá a porra da fúria. Tá ali, né? E aí quando a gente descer... Eu vou... Não, cara. Tá chapando de coco? Vou pegar a florzinha mesmo, tá ligado? Pra não perder o felino. E aí quando esse otário aparecer aqui... Eu me jogo ali, entendeu? Vai ter a estrela de fúria. Que nope só, né? Mais ela fica aqui, tá ligado. É muito bom. A Wise P Girl A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele tá ficando desultado, eu tô batendo e não ganhando toda a morte de quinhentas! Cadê aquela porra de... Ah, que brilho de sombrilhão! Eu tô muito linda e por como feijão... Aqui... Ah, Mario, que palhaçada. Isso, a sua sorte foi um chão invisível aqui, esse idiota. É agora ou nunca? Cadê o Ginzo? Cadê o Ginzo? Aqui em cima não vai bater, né? Não tá ficando doido? Cadê o Ginzo? Que grito ignorante. Cadê a p*** do Ginzo? Acostou achando o Gin, ou no sangue. Só preciso... E aí é foda, né? Porque essa estrela aqui não dá impacto algum. Espera aí, o que é isso? Se eu não tenho o bagulho completo? E agora, e agora, e agora, pensa, pensa, pensa. Tá, aqui tem uns algodão doce, né? Será que é esse bicho aqui? Não, é 50! Eu tô com 49, porra! Não, 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 não... E aí... Tá. Estão estrela ali! Ai! Ah, Luís. Ah, eu tô pesado agora. Cacete, viu, velho? Tentar um pouco, tentar pensar um pouco. Eu não tô tentando pensar. Vou pegar todos esses propensos, esses negócios aqui, né? Não posso fazer não. Ai, Bulsanha, eu não acredito que eu... Ah, vai pra casa do caralho. Pô, Bulsanha apareceu do nada, cara. Fico 10 anos esperando esse colo sair do casulo. Aí eu tô de boa, tô... Tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Ah, de fudir, Bulsanha? Vou fazer... Cacete. Vou terminar por aqui, porque já tá com 50 minutos de gameplay. Beleza? Tô ficando puto já com esse Bulsan surgindo do nada aqui de graça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.